Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês nosso novo prédio. Hoje a gente tá ensaiando pra gente passar o som na semana que vem agora. Vai ter a conferência no sábado. E aí Pedrão? Só o ouro? Vamos embora. Muito lindo. Cuidado, cuidado, cuidado. Como vocês podem ver? Let's go. Olha, eu tô falando, mano. Olha, eu queria um budateando ali, ó, pra brincar. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Fala tu, Marco. Rapaz, ó, pra quem vier em Goiânia, agora tem um cartão postal, né? É sim. Olha o nosso prédio, Mac, tá lindo, olha aí, chique, show de bola. Nós vamos tocar aqui na conferência da Vinha, aqui na inauguração do nosso prédio novo, Arena 7000. Vou mostrar pra vocês um pouquinho agora, a gente tá indo passar o som agora e já ficar pro evento, já pra gente tocar, acompanhar. Tamo junto. Um cartão postal, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Só tu és Não há outro como Deus Não há outro como Deus Não há outro como Deus Só tu és Só tu és Só tu és Só tu és Que toda terra ouça o som Não há outro como Deus Não há outro como Deus Não há outro como Deus Não há outro como Jesus Só tu és Só tu és Só tu és Só tu és Não há outro como Deus 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 Você pode levantar o seu som Não há outro como Deus 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 Não há outro como Deus